Fala galera, eu falo o fim das vezes ainda mais, eu vejo vocês dessa vez aqui estou com o Sonic, eu vou estar com vocês para o Stormlight. E vamos nessa pista aqui para tentar liberar o espaço para a Knight. Não tem como pegar ela ainda, mas já de liberar o espaço para ela, já está ótimo. Se a gente não conseguir, é de Pudim, ah não vai dar galera, o carro dela é legal, e não vai dar, porque tem que ser tipo, ela tem que ser muito badass, não dá. Não dá, não dá. Essa aqui é aquelas personagens do início que a gente só vai terminar no final. Então, se foi mal aí, não vai dar. Mas vamos nessa aqui. Vamos nessa aqui que vai ser corrida de Pudim. É Pudim, não é Pudim, é Pudim. Eu gostei do carro dela, o carro dela é tipo um inseto. Ah, é na água mesmo. Nossa, eu amo a pista na água, mano. Oh, que da hora, eu queria ver, mas eu não posso não dar Copyright. Que legal. Mano, o carro dela parece um carrinho de brinquedo. Que legal. A baleia. Eu gostei do carro dela, é muito bonito. Ó, vou driftar aqui no começo, está travando. Eu quero saber de onde que essa personagem é. Hum, tinha como ir por ali, ó. É estranha essa pista. Não é estranha de ruim, é estranha de tipo, eu estou estranhando essa pista. Não! A pista é bem, bem, facilzinha. Não é facilzinha, é pequena. Vamos dar aquele boost. Ela é uma pista bem pequenininha. Ou ela tem tipo, camada, subcamada. Da subcamada, tem subcamada. Aí vai subcamadeando. Existe essa palavra? Subcamadeando. Não sei, mas eu acabei de inventar. Vai tendo muitas subcamadas. E por que eu não estou fazendo drift? E o Shadow tá que tá, hein? Ó. Deram todinho pro bicho. Água. Ó, que da hora! O carro dela é... O carro dela é... É... Como é que chama? De Nanitz. Deve ser a mesma da Ulala. Não! Uau! Eu ia falar o ouro, eu falei... Uau! Eu consegui... É... Não tem dano ali. Ô, porra. Eu vou por aqui. Uma ideia. Ué, calhou aí? Primeiro lugar. Eu sinto que o... The fuck? Eu sinto que o meu botão de acelerar não tá funcionando direito. As rodas voltaram. Mano, é muito legalzinha a transformação dela. E é muito triste esse local tá sendo todo... Quebrado. Eu gostei dela. Ela não é tão boa. Ela não é rápida. E é digiri... 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 Ah, aquele negócio que eu não consigo falar. Digiri... 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 O jeito que você dirige ela. É muito ruim. É... Não é duro. É... Som ruim. Só é meio estranha. O que será que tem no... Consegui pegar. Mandei dois ao mesmo tempo. Será que tem como... Como não? Será que tem... Como é que chama? Parte de... Parte de... 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 De nave. Não. Não. Vai bater. Ah, logo. Aí sim. Eu roubo o seu Drift aqui. No. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É nois, nossa ele tava na minha cola Mano, quero ver qual que é o avião É legal É bonitinho até o carro dela A transformação é muito simples É, ela é do mesmo jogo da Ulala É do mesmo jogo Localização liberada A gente precisa colocar tudo pra baixo Até desbugar Então continue, isso aí Mas então galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, já sabem Então Vamos abrir aqui Ah Eu já abri pro próximo Ah, legal Mas vamos ver aqui Dá pra abrir esse aqui Ah, eu vou abrir depois Então é isso aí galera, eu vou fazer algumas estrelas aqui Eu vou ver se dá pra me abrir isso aqui ainda Se der pra me abrir isso aqui A gente vai por aqui Se não der, a gente continua Aí a gente volta Depois a gente, lá na frente A gente vai voltar de novo A gente vai voltar várias vezes e tal Porque aquele jogo que você vai e volta É bem legal até Porque você revisita alguns locais E vê algumas corridas legais E você joga de novo É bem legal Eu amo esse jogo Mas então é isso aí Vejo vocês no próximo vídeo Falou e fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho